Vem te clareia, pra que tem talento na veia Batalha de rap sem ideia, do relógio até aldeia E a minha triba é cheia, cheia de talento na veia Batalha de rap sem ideia, do relógio até aldeia Yo yo, Nao Izeira, de Itaguatinga pro mundo Do relógio até aldeia, é nóis, tamo junto BOOM! Essa música faz parte do projeto Scarnio, que é da Batalha da Aldeia Em outubro, mais ou menos, eu tive a oportunidade de participar da Batalha de Trio Que a galera organiza, da Batalha da Aldeia E o meu trio era eu, Alves e Nonu E o Alves já tinha sido convidado, e foi lá pra gravar a voz, inclusive E eu colei com ele no Xioque, que é o que produziu o beat, inclusive, do relógio até aldeia E lá, o Alves gravando, conversa vai, conversa vem O Xioque mandou um beat pra mim, convidou Falou com a rapaziada lá da organização E uma semana depois, já tinha recebido uns beats dele lá no celular Inclusive, eu até falei pra ele, manda uns aí que é pra galera mexer E que a galera geralmente não quer, que é o que eu quero Que eu gosto de fazer as coisas diferentes Ele mandou na hora que eu ouvi, pô, é isso aí mesmo E eu queria que a música tivesse, fosse pequena, ela é pequena intencional, tá ligado? Eu, pô, menos é mais, então eu vou botar um só pequeno Pra que se ficar legal, a galera vai ficar voltando E eu queria que ela tivesse uns grudes assim, ó, na cabeça Eu, pô, deixa eu pensar então numa coisa que gruda aqui Numa coisa melódica aqui que gruda E aí eu fui estudar, né? Primeiro a galera da música que faz isso Que no caso, na minha opinião, é a galera do funk e a galera da Bahia, né? Então eu passei praticamente dois dias só ouvindo música baiana Aí eu ouvia assim, eu ouvia a harmonia do samba Aí eu via os hits lá, aí eu procurava ao vivo Aí eu via a letra e pá, beleza Aí eu ia pra Iverte Sangalo, ia Esclate com Banana Aí passou o dia, até que foi no segundo dia eu ouvi Fiquei ouvindo sua asa de águia Aí chegou naquela música O asa arreia, arreia, arreia Arreia, 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 arreia Aí eu falei, caralho, que louco isso aí É tipo um grito indígena, né? Então eu ficava arreia, eu ficava grindo Aldeia, aldeia, aldeia Inclusive a batalha da aldeia, a logomarca é um índio, né? A tribo, tribo do freestyle Eu falei, pô, tu dá ver isso aí Aí vi ao vivo lá, muito foda Aí eu, pô, é isso aí Aldeia, aldeia, aldeia Aí eu falei, pô, é um grito Vai ser uma coisa que ecoa, que é primitiva Que tem a ver com tribo Que qualquer ser humano vai entender a manifestação Não precisa de palavra Aí eu fiz um teste Eu fui lá na sala, tava minhas irmãs, minha mãe Os amigos lá e fiquei cantando Só o refrão Aí eu fiquei lá um tempão repetindo Aí saí, fui pra cozinha e fiquei escutando Assim, igual maluco Aí eu vi eles repetindo lá Porra, a música do Naui ficou na minha cabeça Aí eu já vibrei lá e falei, porra, deu certo Vai dar certo, ficou? E aí foi isso Aí o restante da letra Aí vem coisas que a galera que durma desse mundo Tá ligado demais Punchline, verso, métrica Agastação no flow Linha melódica Falar sobre o nosso mundo ali, né, mano Essa onda do MC Que todo MC de batalha Ele quer colar na roda E ele quer mostrar um pouco Do que ele sabe fazer Ele quer ter uma oportunidade Ele quer batalhar Por isso, verso É ir pra batalha e não rimar Igual a cachorro e não se molhar, né Aí eu desci lá pro Hoodbase Studio Que é o estúdio do meu mano Afrohaga, tá ligado? E ele, inclusive, me ajudou a gravar e tal Ele deu a ideia também do A gente ficou curtindo a onda junto A gente faz isso há muito tempo, né E o que eu fiquei mais impressionado foi depois, né Porque foi uma música que Muitas pessoas, velho Vieram até mim pra falar dela, sacou? Muitas Aí eu recebi no Instagram, inclusive Vídeos de todo tipo de gente Cantando um trecho da música Num dos momentos de lazer deles, né Na praia, na sacada No aniversário do voo Na casa do primo No colégio É onde for Todo mundo lá cantando o refrão Fazendo a dancinha E mandando vídeo pra mim pra dar um salve É, isso aí me surpreendeu positivamente Fiquei muito feliz, honrado E inclusive energizado, né Eu falei, porra, isso aí é... Acertamos, né Mano, é uma série de coisa positiva Que a música é nossa, tá ligado? Então é isso Tamo junto Na uizera aí, ó Muita coisa boa pra chegar Ainda demorou? Vamos que vamos Muita rima Muita energia Cabulosamente Boa Tamo junto Buu, gratidão Boto meu nome Na lista Tô otimista Pro sorteio Artivista Da pista Poeta Da hora Do recreio Desde cedo Cruzei os dedos Pro meu nome Alguém anunciar Pois ir pra batalha E não rimar Igual Iacaxu E não se molhar Mas tem que Saber nadar Pra não se afogar Com a própria boca Pois a zoeira Não perdoa Internet É uma onda louca Terreno sagrado Aberto a nobres E plebeus Pobre Alcá Ainda não aprendeu E não devolveu Que recebeu Falta de compreensão Da vaidade Pois marranã Não te deixa A vontade Agora chora Meu cumpade Cê tem que andar De capuz Na tua própria cidade Yo Bom no Skype Rui no Mike Alarde na busca Dos likes Quer conhecer o MC De verdade? Basta lhe dar ripe Crianças Prodígio Fazer a Matrix Dá um nó De Michael Jackson A Justin Bieber De Kings A BMO Freestyle Nation Refém do Congratulation The street is your location Minhas rimas Em compilation MC Em atividade Não perturbe Continuo tendo pena De hater de Youtube E pelos flows Pelos bros Pelos shows E pelos hoes Manifesto frases Da minha horta E pelos meus Do museu Pelos seus Porque Deus Faz improvisos Espertos Por linhas tortas Apenas Apenas Obrigado.